Olá, sejam bem-vindos. Este é o Acredite ou Não. O que falta para o Brasil se tornar uma potência mundial? Para que isso um dia seja real, muitas mudanças deveriam acontecer. Melhorar a qualidade da educação pública, ampliar a classe média e, principalmente, diminuir a desigualdade social e a pobreza, entre outros. Só assim, o país chegaria à condição de nação desenvolvida. As estatísticas mostram que o Brasil vem avançando nos últimos anos. Em algumas áreas, há passos largos. E em outras, há passos curtos. Mas o caminho para chegar a ser um país desenvolvido ainda é longo. Mas e se pulássemos essa etapa e conseguíssemos atingir o patamar de superpotência? Como seria a nossa vida? O que mudaria? Acredite ou não. E se o Brasil fosse a maior potência mundial? A verdade é que, para ser uma grande potência, não basta apenas ser uma nação desenvolvida economicamente. O Brasil precisaria ter uma grande força econômica, política e militar. E, dessa forma, exercer seu poder na diplomacia mundial. Nesse cenário, as opiniões brasileiras serão fortemente consideradas por outras nações antes de investirem em ações diplomáticas ou militares. O Brasil, como um país economicamente forte, seria completamente diferente. A começar com a qualidade de vida. As cidades seriam bem planejadas, com ruas e estradas perfeitas, estacionamentos fáceis e você poderia sair de casa a qualquer momento sem se preocupar no estresse das ruas. O transporte público seria de ótima qualidade, com metrôs e trens interligando cidades e desocupando as estradas. A viagem Rio-São Paulo de carro seria um passeio prazeroso de fim de semana, numa estrada lisa e sem serras. É possível que as favelas ainda existissem, porém, em menor quantidade e bem menos violentas. Já que as leis seriam estritamente seguidas e o Estado ativo coibiria qualquer grupo que pudesse inviabilizar a segurança e a governança nacional. E ainda seria responsável pela criação de empregos e maior assistência social a essas populações. A corrupção reduziria, drasticamente, fruto de uma sociedade com leis mais rígidas e um sistema judiciário que funciona de forma rápida. Mesmo com regiões semi-áridas, como o sul da Califórnia, não há falta d'água nos Estados Unidos. E isso seria o reflexo do que ocorreria na região nordeste do Brasil, que daria fim à seca. E seria um local urbanizado e um polo industrial. Com isso, a migração para as metrópoles na região sudeste seria praticamente zero. O inverso seria extremamente plausível, com cariocas e paulistas migrando para trabalhar nas cidades nordestinas. A região, conhecida por suas belas praias, teria o turismo aumentado. E cada Estado receberia tantos estrangeiros quanto um país do Caribe. Um dos cartões postais do Brasil, o Rio de Janeiro, nesse cenário, seria a capital mundial do turismo. Substituindo Paris, por exemplo. Muitos filmes que usam a Torre Eiffel de cenário usariam Cristo Redentor ou Pão de Açúcar. A cultura pop seria alterada globalmente, com o Brasil criando a tendência. Em todos os países você ouviria pagode, samba e, por que não, funk. Não tem argumentos. Se passa no Brasil, vai passar no mundo. Então, ao entrar numa boate na Inglaterra, espere ouvir algo como Malandramente. Veremos o Brasil em filmes blockbusters. Os Vingadores, muito provavelmente, teriam destruído São Paulo ao invés de Nova York. Seria ainda mais provável você ir no cinema para assistir um filme de super-heróis brasileiros. Ou assistir 007 contra algum criminoso brasileiro. As novelas nacionais ditariam a tendência da programação televisiva. Game of Thrones talvez fosse uma novela. E Ruddor seria interpretado por Tony Ramos. Sim, você está rindo, eu sei. Mas, como provar o inverso? Até nossa comida teria mais vez. Botecos onde você pudesse pedir uma cerveja e uma coxinha estariam espalhados em todos os continentes. Seríamos uma potência no esporte. Nossas ligas seriam as maiores do mundo. E não haveria motivo, por exemplo, em nossos jogadores de futebol deixarem o país. Ao contrário. Com a nossa moeda forte, a liga brasileira de futebol seria um espetáculo internacional de grande magnitude. Atraindo os melhores jogadores do mundo. Com Cristiano Ronaldo jogando, talvez, em algum time carioca. E Messi, quem sabe, ao lado de Neymar em algum time paulista. Estaríamos lado a lado com os Estados Unidos e China no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos. Joel Santana teria um inglês apurado. Sim, por quê? Para que falar inglês? Escolas no mundo ensinariam português que seria o segundo idioma a ser dominado. Um requisito forte para o mercado de trabalho global. Nossa tecnologia seria de ponta e você estaria vendo esse vídeo, quem sabe, num laptop ou smartphone tupiniquim. A agência espacial brasileira seria referência no mundo, como a NASA. E já teríamos colocado um brasileiro em solo lunar. Haveria polos tecnológicos na região sudeste, próximos às boas universidades de engenharia e tecnologia. Pessoas no mundo tentariam vir trabalhar aqui. Com o maior número de imigrantes, cresceria a xenofobia e teríamos protestos contra ela. O Bolsa Família seria um programa de escala global, a fim de aumentar a influência em países pobres. Nossa indústria bélica seria exportada mundo afora. Como potência militar, caso o Brasil continuasse com sua postura de respeito e aceitação à diversidade cultural e religiosa, seguiria sua vocação diplomática e respeitaria as resoluções da ONU, ao contrário dos Estados Unidos. Então é provável que o Brasil não se metesse nas guerras entre árabes e judeus no Oriente Médio. A consequência seria um mundo com menos terrorismo, porém, uma região no Oriente Médio completamente autoritária e cruel. Mas isso não nos livraria também de sermos alvo de terrorismo, já que seríamos a voz forte na diplomacia mundial. Ao invés de um 11 de setembro devastador nas plurigêmeas, teríamos um ataque no Palácio do Planalto ou Cristo Redentor. O Brasil, então, teria que fechar suas fronteiras, até mesmo por bloqueios devido à demanda de trabalho de ponta e à imigração, e a entrada no país seria muito mais rigorosa. Por outro lado, não haveria mais burocracia para entrar na maioria dos países. Poderíamos não ter bombas nucleares, mas nosso exército seria aniquilador caso precisasse defender a soberania. Mas tentaríamos, com um jeitinho brasileiro, resolver tudo amigavelmente. Você agora se pergunta, e isso um dia vai acontecer? Bem, é possível, mas requer mudanças que começam de nós mesmos. Não espere que governantes façam um país melhor para você, crie um país melhor você mesmo. Quer ver como seria o Brasil sem corrupção? Se inscreva para acompanhar nossos vídeos. Pessoal, até a próxima!